Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que na recuperação judicial, produtos agrícolas não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais. Para o colegiado, produtos agrícolas como soja e milho não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, que estabelece o prazo de suspensão de 180 dias para a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital considerados essenciais ao funcionamento da empresa. Com base nesse entendimento, o colegiado reformou a corda do Tribunal de Justiça do Maranhão que determinou que as sacas de soja e de milho produzidas por uma fazenda em recuperação judicial, por serem bens de capital e essenciais ao seu regimento do grupo, não fossem retiradas do estabelecimento para cumprimento de acordo firmado anteriormente. No entendimento do Tribunal de Justiça do Maranhão, os produtos agrícolas eram fundamentais para o êxito da fazenda na recuperação judicial, motivo pelo qual não poderiam ser entregues ao credor. No STJ, a relatora do Recurso do Credor, ministra Nancy Andrigue, citou o entendimento da Corte de que bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. A ministra invocou ainda a jurisprudência do STJ no sentido de que, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode fazer inferências quanto à sua essencialidade. Legenda Adriana Zanotto